o salve salve galera estou de volta com vocês fazendo mais uma novidade para o canal que é o Conclusion Stimulator é nunca joguei esse jogo tá é não configurei joshik eu vou jogar no teclado e mouse vou iniciar o jogo aqui é Cristo perfil novo vamos aqui selecionar aqui aqui escolhe o personagem tá aqui tem dois três quatro cinco seis sete oito personagens eu vou escolher aqui vou ver aqui vou escolher esse aqui mesmo tá tá é cor básica vou deixar esse aqui mesmo a cor do EPI tá capacete esse aqui ficou maneiro né é alguma que proteção auditiva vou botar esse óculos claro e o adesivo vou botar esse aqui que gostei foi bacana né vamos aqui aceitar esse eu vou botar o meu nome e-mail a Charles e começar sua própria partida e cria uma nova empresa o cara aqui tem uma Europa Estados Unidos vou botar Estados Unidos mesmo aceitar o logotipo da empresa pode assim martela aqui uma uma chave aqui tendo aceitar o nome eu vou botar o meu e a Charles aceitar iniciar iniciar o jogo aqui E aí é bacana né eu tô vendo aqui cidade pequena E aí e é amanhã de verão e você acorda em sua pequena cidade natal caramba já gostei aí como que fazer aqui agora Bora ver enter pertei o tutorial se mover com a câmara né o foco mouse é eu que deixa eu� né né take tá aqui com o lembro annan very select kind ём está tipo agulera é só os clubes que temperaram nofo eu tô trying com esta parte deombwolio é o que eu gosto é de mas quanto é que eu bora aqui tem um falha eu não use alguns customer esses seus bilhões sandal caramba mas consegui ela é o que eu acho que é quantidade de aqui tem que falar. Vê para falar com ele. Então, se você quiser ajudar a dar as pessoas aqui outra chance, vamos fixar a linha de água primeiro. Pegue no seu traqueiro e vá para o local de produtos de produtos. Você vai encontrar uma nova secção de pipa ali, pronta para pegar. Apenas siga a navegação para chegar lá. Na mesma hora, eu irei para a pipa e vou dar uma olhada mais perto. Bom, o que eu estou vendo ele pegar aquele caminhão ali, aqui ó, G vai entrar, acelere e freie com WS, use, ah, isso aqui é fácil. Vamos seguir o GPS, tá? Vou aqui devagar, freiei aqui um pouco, tá livre, bora. Com esse modo campanha aqui, aqui dá para cortar, vamos cortar isso aqui ó. Está vendo essa frente aqui ó. Dá uma olhada. Eu vou configurar o Joshic, o Mano agora. Aproxima-se. O semi-reboque e aprisiona o espaço para acoplá-lo. Hum, rapaz. Será que eu consigo fazer isso? Ó. Espaço. Conseguimos. Muito bacana, cara. Tá. Pelo que eu estou vendo esse joguinho, jogando o Joshic, eu decido fazer uma pancada. O que eu estou vendo aqui? Opa! Manual. Máquinas equivalentes, né? Carreta e semi-reboque. Locais, ó. Tem várias, ó. Cidades, ó. A máquina, ó. Semi-reboque e a carreta que nós estamos usando agora, ó. Trabalhos. Tubulação do Norte. Histórico. Vamos sair aqui com o ESC. Notificações. Né? Vamos seguir aqui o GPS. Caramba! Parece que a América, trânsito. Dirigia até a tubulação. Vou devagar. Estacione. Estacionar aqui, ó. Pronto. Olha que máquina, ó. Snow Running está precisando de uma máquina dessa aí, ó. Já gostei do estilo de jogo. Agora uma pergunta aqui. Não se cala. Como é que eu vou usar esse... Esse monstro aí? G para sair. Mas pode correr, né? Cara, estou bastante curioso. Vamos ver. Fazer aqui a mesma coisa. Olha, ele habilitou aqui, ó. E. Vamos ver. Vamos ver. Vamos fazer aqui. F1. Bom. Tab. Modo função. Caraca, ó. Ó. Agora fazer o quê? Vamos ver aqui. W. W sobe. Ó. Olha só. Apertando a tab aqui, ó. A bolinha do tubo. E o caminhão. Bom. Beleza. Então, faz o seguinte. O A para a esquerda. E o B para a direita. Então, faz o seguinte. E agora? Pode botar para frente. O que é? É a setinha aqui, ó. Dizendo ali, ó. Setinha. Agora. E o guincho, cara? Aí é o guincho. A setinha para baixo. Tirar o F1 aqui. Tem dois modos ali, ó. Ó. Opa. Espaço. Puxou. Beleza? Agora a gente vai subir. Um pouquinho. Um pouquinho. Não é difícil não, cara. Mas. Ó. O que tem que fazer? Para a frente? É isso aqui? Não. É isso aqui. Ah. A gente vai descer um pouquinho a tubulação. Vagar. Pronto. Subir um pouquinho. Agora. Um pouquinho para a esquerda. Mais um pouquinho. Vou arriar aqui agora. Espaço. Pronto. Agora vamos pegar o outro tubo. Vamos arriar aqui um pouquinho. um pouquinho. Plus era você. A gente tem que fazer o seguinte. Vamos vehiclesar um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. A gente vira a câmera. Pronto, agora a gente vai fazer Mais um pouquinho E vamos puxar, vamos ver Vamos ver aqui que vai subir Opa, peguei Agora vamos subir É Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai jogar Aqui para a esquerda Balança bastante física né cara, realista pra caramba Estou gostando Eu vou fazer o seguinte Eu vou subir mais um pouquinho E aí eu vou puxar Para cá Pronto, covente, pede espaço E acabou, o que eu tenho que fazer aqui agora Entra na carreta então Vou entrar na carreta O que eu tenho que fazer aqui na carreta cara G Cara, não vou mudar de visão não cara O que não é É o K que muda de visão Tá Fazer o que aqui agora Vamos seguir o GPS de novo Ó, bacana a carreta por dentro Ó Bora Vou devagar que eu não correi isso aqui Não vou correr muito não Não tem nada não Vira aqui ó Esquerda Aqui na frente O que a peça tá mostrando Vou devagar Tem buzina cara Opa, é a H É a buzina Aí ó Ah, garoto Vamos ver aqui Vou devagar Eu vou trocar aqui de visão Tá Deixa eu ver É a K Tá livre Então bora Será que o rapaz Será que o rapaz Será que o rapaz Será que o rapaz Será que é aqui dentro O cara G Vou falar com esse rapaz Aqui ó I'm relieved Thanks to your quick action Replacing that broken piece The water supply is repaired And back on Good job Since we're finished here Maybe you could give me a hand With something else Old Joe owns a run-down motel On the outskirts of town I've been promising him For a while That I would do some renovations On the place Be a good fella And drive the flatbed truck Over there I'll follow behind And tell you What needs to be done Muito bacana Cara Ae Sobe de nível Ganha grana Rapaziada Eu me amarro Jogo desse jeito Estratégia Eu me amarro bastante Tô deixando esse vídeo Com vocês aí E até o próximo vídeo Quero agradecer a todos vocês Que assistiram aí Até o final aí Beleza? Fui galera!